No norte da Bahia, jovens participaram de ações no Rio São Francisco e entrega de kits de higiene para pessoas privadas de liberdade. O Dia Mundial do Jovem Adventista é para celebrar a juventude da igreja, mas quem se beneficia é a comunidade. Para os jovens de Juazeiro, no norte da Bahia, o que poderia ser apenas um passeio no rio se tornou uma oportunidade de fazer o bem. Dezenas de voluntários foram à orla da cidade limpar a margem do rio e orar pelas famílias que estavam ali. Para Leandro, essas ações são um incentivo para continuar a missão. Nós aprendemos um pouco fazendo aquilo que Cristo fez, que é ajudando aos necessitados. Então, nesse dia, como jovem adventista, eu fazendo essa ação social me mostra que eu devo fazer isso não só nesse dia, mas também diariamente. Nas igrejas, os jovens foram inspirados com mensagens de esperança e um chamado para servir. E entre os dias 16 e 19 de março, eles puderam colocar em prática aquilo que aprenderam, promovendo diversos projetos sociais como esse no Vale do São Francisco. E hoje estamos realizando algumas das ações, como por exemplo, doação de cestas básicas, kits de higiene, visita a pessoas que estão esquecidas. Dentre tantas atividades que estão acontecendo durante essa semana, os jovens também decidiram alcançar aqueles que foram privados de sua liberdade. No mês da mulher, detentos do Conjunto Penal de Juazeiro receberam kits de cuidado pessoal, bíblias e livros sobre a esperança. Uma semana cheia de ações como essas foi a maneira de deixar bem claro o verdadeiro sentido do Dia Mundial do Jovem Adventista. Servir. Mais de 30 mulheres foram beneficiadas pela ação e cada uma recebeu uma bíblia com dedicatória, escrita à mão pelos jovens adventistas. Louvores e orações fizeram parte da visita e muitas agradeceram pela iniciativa. O pastor Luciano Castor, que esteve à frente da ação, enfatizou a relevância do envolvimento dos jovens em projetos como esse. E a ação foi incrível. Nós vimos histórias de vidas de pessoas sofridas, mas podemos trazer um pouquinho de esperança. Por isso a importância do papel do jovem em levar o amor às pessoas que são esquecidas.